Fala galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo incrível aqui no canal. Pessoal, nesse vídeo aqui eu quero bater um papo com vocês sobre o Alan Wake 2 e o Playstation 5 Pro. Faz tempo que eu não trago vídeos de testes aqui no canal, né? Esse vídeo aqui vai sair também lá no canal RB Computer, mas achei que seria importante a gente trazer aqui porque o tema do Playstation 5 Pro, ele vem sendo tratado aqui no canal principal e nem tanto lá no canal secundário no RB Computer. Bom, o que rolou ontem? Rolaram algumas matérias que eu pedi para o diretor colocar aí na tela falando da qualidade duvidosa do Alan Wake 2 no Playstation 5 Pro falando que o jogo rodava mal e que era uma vergonha a qualidade desse upgrade da versão PS5 Pro Enhanced que a Sony estaria trazendo para o Alan Wake. Eu lembrei de quando eu fiz os testes do Alan Wake na 7900 XTX falei assim, olha cara, o Alan Wake ele era um jogo muito pesado, tanto que eu nem rodei o jogo, nem zerei em 4K e tal baixei ali bastante resolução, baixei algumas coisas ali para o médio para poder fazer os 60 quadros o tempo inteiro isso não prejudicou nem um pouco a minha experiência no jogo, o jogo eu achei fabuloso porém eu lembro que era um jogo muito pesado e a galera estava criticando o PS5 Pro por ele manter a mesma resolução e a mesma qualidade do PS5 Base no modo qualidade, só que adicionando os 60 quadros e o modo qualidade do PS5 Pro adicionaria o Ray Tracing e para conseguir 60 quadros no modo qualidade do PS5 Base, o PS5 Pro manteve ali a mesma resolução que era basicamente acho que 856p, no mínimo 856p, a gente não sabe de fato a verdade porque o console ainda não foi liberado, então a gente vai fazer os testes aqui com o que a gente tem de material e eu sinceramente achei uma resolução muito baixa, mas eu lembrei dos testes que eu tinha feito com a 7900 XTX, com a 6800 XT, então eu falei, olha cara, o Allomake ele é muito pesado, muito pesado e no vídeo de hoje a gente vai fazer esses testes aqui com a melhor placa que a AMD tem no mercado a 7900 XTX, que hoje custa aí mais ou menos uns 6.500 reais aqui no Brasil o resto do computador é um Ryzen 7900 com 32GB de memória, 7300, 7600, 7600 MHz, é esse PC aqui antes de a gente começar a fazer o teste bater o papo, eu peço para que você não deixe de participar do nosso sorteio do PS5 Pro no dia 10 do 11, agora a gente vai fazer o sorteio você pode participar a partir de R$1,00, aquele que for sorteado leva o PS5 Pro para casa ou o Pix de 7000, e aquele que comprar mais tickets ganha R$1.000 e o segundo, comprar mais tickets, ganha R$500 eu peço que você assista esse vídeo aqui até o final e coloque nos comentários aí Baltar, Baltar passou o pano para o Desrespeitoso Pro ou não? porque pelo que eu me lembro, aqui do Allomake, ele era um jogo extremamente pesado é absurdamente bonito, mas é extremamente pesado então já dá o like aí, espalha para a tua galera de pesismo e consolismo e vamos lá você tem que conhecer a RB Store, meu irmão fala valei com o Siricanta lá na taxa lá você acompanha as melhores ofertas de hardware e ainda confere o histórico de preços para montar um PC gamer poderoso, meu irmão ainda vai te ajudar a fugir daquela taxinha do capeta aleluia bom pessoal, eu estou aqui no início do jogo onde é a parte mais pesada do jogo de fato onde tem a vegetação e tal e vocês conseguem ver aqui que o jogo está funcionando lindamente então a gente vai ligar aqui o temidão, temidão after e ficou uma, o pesismo é uma desgraça né ficou ali ó, o mouse no meio da tela então não vou ficar desligando o pesismo e ligando beleza, vou só desligar o mouse aqui, ele vai sumir, ok e agora a gente fica ali com MSI Afterburner na tela vamos ver que o jogo está fazendo entre 90 e 97 quadros está absurdamente liso absurdamente liso a placa está em 98% ali essa placa, ela tem um overclockzinho na memória e tem um overclockzinho também no chip mas beleza, é a 7900 XTX está puxando ali 447 watts o padrão dela é 350 watts né então vamos lá, vamos ver aqui como o jogo está configurado 4K com o FSR 2 em qualidade um PC desligado, desfoque do movimento pré-definição da qualidade, está no médio eu acabei de instalar o jogo, ele se auto-configurou assim então médio, 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 médio está tudo no médio, tudo no médio e o Ray Tracing desligado lembrando que esse jogo aqui, ele usa o Path Tracing o que disseram, alguns inscritos aqui do canal dizem que quando está no máximo, ele usa o Path Tracing e muita gente estava falando assim porra, o PS5 é uma merda porque não vai aguentar Ray Tracing com 60 quadros vamos ver aqui o que acontece na melhor placa da AMD uma placa de 450 watts beleza, já que o jogo está fazendo ali 100 quadros eu vou botar ele aqui todo no máximo beleza, aqui ele está tudo no máximo não vou ligar o Ray Tracing em 4K com upscaling qualidade ou seja, a resolução é 1440p vamos lá o jogo já caiu de 90, 100 quadros para 60 quer dizer, quando você vira para alguns lugares ele até faz um pouquinho mais mas ele cai aqui para 60 quadros para vocês verem o peso absurdo desse jogo aqui rodando em qualidade máxima sem Ray Tracing a gente sabe que o Ray Tracing é o Calcanhar de Aquiles da AMD infelizmente não tem ainda a mesma qualidade quer dizer, é muito diferente a forma como a NVIDIA ela tem chips dedicados, processadores dedicados para poder fazer os cálculos de inteligência artificial que são os RT cores e os tensor cores é uma parte do chip dedicado somente a isso processadores dedicados no caso da AMD, como é que é feito? dentro das unidades computacionais ali dentro tem algumas ZULAs específicas que fazem esses cálculos ou seja, não é um chip dedicado aos cálculos de inteligência artificial Ray Tracing e tal é uma parte do chip comum ali dentro, dentro de cada unidade computacional tem ali as suas ZULAs a estrutura toda do chip e ali dentro tem uma partezinha que é responsável por fazer esse cálculo de inteligência artificial que são o IA Accelerator da AMD então é muito óbvio que com o chip dedicado você vai ter uma qualidade melhor você vai ter um desempenho melhor então, beleza estamos aqui com 56 quadros vamos fazer o seguinte eu vou correr até aqui 56 quadros está ruim? não, o jogo é pesado pra caralho mas lembre-se cara a gente está falando aqui de uma pára de vídeo que é o top do top do top e ainda não tem nada não tem nada que seja melhor por parte da AMD do que essa placa aqui e outra coisa essa placa aqui em poder bruto computacional é melhor que a 4080 Super é bem parelha ali, né? mas ela chega a ser um pouquinho melhor e a diferença da 4080 Super é a melhor qualidade do DRSS em cima do FSR que usa inteligência artificial da NVIDIA usa o extensor cores e também o RT-Core, né? quando você liga ali o Ray Tracing você tem uma qualidade melhor eu não sei se a 4080 Super consegue fazer 60 quadros nessa qualidade aqui com o Ray Tracing ativado porque com o DLSS aqui no caso da NVIDIA você tem o Frame Generator no caso da AMD você não tem e por que não tem? não sei porque hoje em dia funciona em todos os jogos então vamos lá beleza 60 quadros basicamente aqui na melhor qualidade possível ah, Balta mas por que você não bota aqui nativo? cara, olha mais uma vez resolução nativa acabou o DLSS consegue ter a qualidade melhor do que a resolução nativa e ainda tem uma outra coisa que vocês precisam saber é melhor a gente vai testar aqui pra vocês é melhor você colocar 4K com o FSR em qualidade ou seja vai renderizar em 1440p do que você colocar o 1440p nativa vai por mim e a gente vai mostrar pra vocês isso aqui agora então beleza 4K ok fazendo ali 60 e pouquinhos quadros quando a gente vem aqui pro equilibrado ele vai sair de 1440p pra 1270 ok vamos lá qual a diferença gráfica principalmente pra um cara eu sinto lá no fundo eu sinto alguma coisa quando eu movimento aqui as árvores e tal tem um ruído ok pro cara que joga no console eu tô aqui um metro da minha televisão o cara que joga no console consegue verificar essa porra o olho do cara que enxerga no console não enxerga nem mais de 30 quadros passou a enxergar 60 quadros há pouco tempo então você subiu ali cerca de 10 quadros só pra botar no equilibrado vamos ver o seguinte pedi pro diretor ir botando aí um do lado do outro agora a gente vai fazer o seguinte vamos botar aqui no desempenho que é o 1080p o jogo já sobe ali pra 80 sobe mais de 10 quadros bota aí um do lado do outro diretor pra ver a diferença tem muita diferença vocês que vão me dizer e agora a gente vai colocar menos do que o Playstation 5 Pro ok que era lá 864p a gente vai pro 720p vamos lá 720p menos aqui nesse caso eu já noto que tá borrado aqui tá um pouco borrado beleza eu acho que a gente tem como chegar exatamente aqui na qualidade do Playstation 5 Pro lógico não estou falando na qualidade do que o jogo tá fazendo aqui médio alto isso aqui a gente não tá medindo mas eu quero ver a resolução como fica deixa eu ver até esse aqui eu acho que vai 864p ó quando eu falo que essa resolução aqui é o 4K fake do Playstation tá aí ó essa é exatamente a resolução que estão falando que o jogo vai rodar 1536 por 864 é isso aqui como é que tá a qualidade pra vocês coloca aí direto um do lado do outro na melhor qualidade possível não sei se o Playstation 5 nesse modo qualidade ele usa tudo no máximo provavelmente não mas tem muita coisa aqui no jogo que não faz sentido nenhum não dá absolutamente diferença nenhuma eu não lembro exatamente o que que é aqui mas algumas coisas aqui eu botei no médio eu não lembro se foi volumetria alguma coisa que pesava muito pesava muito né e eu acabei botando no médio pra não ter problema então vamos lá essa daqui é a primeira crítica em relação ao gráfico aqui tá em 864p deixar aqui o diretor capturar captura aí mydirector e agora eu vou colocar o seguinte vou botar no nativo aqui ok nativo 3.072 por 1.768 vamos lá nativo bota aí um do lado do outro diretor existe muita diferença existe diferença aqui vendo existe beleza agora a gente vai fazer o seguinte antes da gente ir aqui pro raytracing vamos fazer o seguinte vamos voltar aqui pro 4k com fsr em vamos botar aqui ultra desempenho né ultra desempenho abaixo do playstation 5 pro você vê que a qualidade é melhor do que o outro lá que tá renderizando em 860p né a resolução de saída faz muita diferença ou seja é melhor você colocar assim 4k renderizando a 720p olha a qualidade que eu vou botar agora no 720p real vamos lá 720p real 720p vamos lá e aqui eu vou botar no nativo 720p nativo vou tirar isso aqui né porque o afterbanner vai atrapalhar olha a qualidade do 720p real essa é a qualidade olha isso essa é a qualidade do 720p real real agora a gente vai voltar mais uma vez pro 4k renderizando em 720p tá aí é ruim me diga qual motivo razão ou circunstância você ainda critica o trabalho de upscaling que tanto a AMD quanto a NVIDIA vem fazendo né o PSSR ele tá mais pro DLSS da NVIDIA do que pro FSR da AMD eu não posso dizer pra vocês a qualidade ah porque é digital founder tá soltando vídeo não sei o que eu não gosto de ver aquela porra não entendo nada daquele canal lá uma porra fica mudando a tela que tu olha pra um negócio e já mudou caralho eu prefiro fazer assim eu prefiro fazer assim e quando meu Playstation 5 Pro chegar aqui eu vou ligar o Pro vou ligar o Base vou ligar o PC por exemplo no Final Fantasy 16 e vou fazer aqui os testes pra vocês o que eu tô achando agora me diz é muita diferença ou é pouca diferença do 720p real beleza agora vamos lá pra um outro caso vou ligar aqui de novo temido vamos fazer o seguinte agora a gente vai pro 4k qualidade 4k qualidade tava no 720p se o diretor quiser botar aí um do lado do outro pra vocês verem a diferença tem diferença? tem tem mas talvez valha a penalidade que você tá tomando no desempenho no FPS né e agora a gente vai pro 4k nativo né 4k nativo sem o FSR o jogo sai de 65 quadros pra 45 me diz a diferença aí gráfica né a diferença que justifique você não usar o FSR aí aí você me diz diga aí se eu tô a baltata passando pano pro Playstation diga aí ó vou vir pra cá tinha que achar um cenário um pouquinho mais bonitinho né vou mandar aqui o cara vai falar pra caralho aqui essa parte aqui é abisonhamente pesada essa porra aqui é o buraco do inferno tu olha pra ali pode ver caiu lá de 45 pra 38 esse aqui é o 4k nativo agora você vem aqui no 4k com o FSR no modo qualidade ele não faz 60 quadros na 7900 deixa ah baltata mas o Playstation não vai rodar tudo no máximo beleza cara tem coisas ali que você pode diminuir que não vai fazer a menor diferença e eu joguei com isso diminuído pra vocês terem uma ideia eu joguei o jogo nessa resolução aqui 3.800 3.200 por 1.800 e ainda diminuí algumas coisas pra eu nunca cair dos 60 quadros agora vamos lá a crítica me diga se tem diferença do nativo pro FSR eu tô vendo aqui na minha frente e não tô vendo diferença no vídeo da digital um founder acho que ela dá um zoom de 700 milhões por cento talvez você veja diferença aqui eu não vejo diferença vamos lá agora a gente vai fazer o seguinte vamos botar aqui em 4k que a saída é essa daqui do poderoso e essa aqui é resolução beleza o jogo vai pra 80 quadros aqui a crítica é o Playstation 5 Pro não aguenta o ray tracing ok vamos ver o que acontece com a 7900 XTX vamos ligar o ray tracing tudo no máximo depois a gente diminui tudo no máximo ray tracing alto vamos ligar primeiro no alto depois a gente vai diminuindo ok tem que fazer 60 quadros no mínimo senão pra mim é inútil não adianta eu pegar uma 4070 porque ela é melhor do que a 7900 XTX em ray tracing faz 60 quadros não faz não adianta eu não vou jogar um jogo em 30 quadros por causa do ray tracing e todos os jogos até hoje que eu liguei o ray tracing cara, todos seja NVIDIA ou seja AMD eu acho que só o adiões da galáxia não tive problema o resto todos eles dava stunter e tu ligava porque o ray tracing ele funciona de uma forma principalmente na NVIDIA é uma forma bizarra porque são dois pipelines o que é o pipeline? vamos supor que fosse a linha da programação do gráfico primeiro a GPU ela traça os pontos depois ela liga ela cria os triângulos ela faz as vértices ela vai calculando isso coloca a textura depois coloca o pós-processamento e joga a imagem esse é o pipeline de uma GPU normal só que como é que funciona o ray tracing? ele tem um outro pipeline ou seja enquanto a GPU calcula uma coisa aqui nesse pipeline ele calcula aqui a inferência dos raios de luz e no final ele junta eu não posso afirmar para vocês que a forma como funciona faz com que gere esses stunters e tal mas eu nunca vi nem na 4090 rodar perfeito por isso que os caras lançaram tanto o DLSS para poder melhorar você poder rodar o ray tracing ser possível que você rodasse o ray tracing e também o frame generator ou seja ele além de fazer aquele trabalho de renderizar em uma resolução menor fazer o upscaling ele ainda faz a geração de quadros interpolando os quadros inteligência artificial calcula qual vai ser o próximo quadro e interpola um quadro no meio daqueles dois e faz você dobrar o teu desempenho então beleza explicado como funciona vamos lá e aí isso sem contar que no modo ray tracing pelo que eu vi seria 4K seria 4K aqui com uma outra resolução mas aqui a gente está no pior caso de todos 864p o que foi criticado 7900 XTX 24 quadros está bom para você como diria o careca da Adriana está quase jogável não funciona não funciona ray tracing na AMD não funciona ray tracing na NVIDIA funciona talvez na 4090 porque se a 4080 mesmo com o frame generator faz ali 40 quadros 50 quadros ou próximo de 60 que fique caindo de 60 fica uma merda fica uma merda e aqui televisão tem VRR tem tudo presync beleza está aí está bom para você está bom não está beleza agora a gente vai fazer o seguinte vamos diminuir o ray tracing porque segundo alguns inscritos quando bota tudo no máximo é o path tracing beleza vamos lá ray tracing vamos botar no baixo baixo ele desliga aqui luz indireta desliga isso aqui desliga a transparência ah não aqui desligado desligar é foda porra liga o que então no baixo ele liga a luz indireta qualidade de remoção de ruído da luz indireta baixo desliga a luz indireta com o traçado de caminhar esse aqui é o path tracing na verdade é isso aqui beleza está no baixo 50 quadros ok ok no baixo ainda acho ruim para essa placa nessa resolução eu não acredito que seja no baixo o playstation 5 pro por quê? porque foi mostrado os reflexos e aqui os reflexos estão desligados se eu não me engano luz indireta transparência é não dá para saber beleza então ali ficou mais ou menos 55 quadros vamos lá para o médio o médio ele já liga ali a luz indireta no médio eu vou ligar tudo e vou botar no baixo tudo ligado mas no baixo vamos ver como é que vai ficar já cai para metade cara porra é essa daqui a qualidade que você quer de que que serve? de que que serve? e ainda foi dito que no caso do playstation 5 pro seria numa resolução maior então vamos fazer o seguinte né vamos botar aqui nessa resolução aqui talvez 1200p eu não acredito que seja talvez pode ser um pouco mais mas vamos botar aqui tá aí cara não roda não roda não roda na melhor placa uma placa que puxa 450 watts ou seja as pessoas estão queimando o videogame as pessoas estão querendo fazer de tudo para poder justificar que o console é um console de otário porque o cross falou que é de otário né as pessoas estão tentando fazer de tudo para justificar só que a maioria dessas pessoas uma boa parte dessas pessoas elas querem queimar o console porque querem justificar essa porra que é o console de otário muitas dessas pessoas estão putas porque compraram o playstation 5 e agora vem o upgrade eu entendo perfeitamente e muitas dessas pessoas não sabem nem o que estão falando não sabem nem o que estão falando quer dizer o que eu o que eu quero fazer o que eu aqui 15 quadros 15 quadros em 4k com fsr em qualidade um ray tracing ligado no baixo no baixo né vamos desligar o path tracing sub falou lá do path tracing 30 quadros se eu não me engano é isso daqui cara que vai fazer no playstation bota lá direto para desencargo de consciência vamos botar isso aqui 1270p é isso aí eles vão travar em 30 tá péssimo não não tá péssimo pro cara do console que o olho dele não enxerga o cara enxerga 15 quadros em cada olho não tá ruim mas porra eu prefiro eu prefiro o jogo rodando em 60 quadros agora vamos fazer o seguinte ah botar o playstation 5 ele não roda com tudo no máximo beleza eu não vou ficar aqui buscando configuração vou botar aqui no médio direto vamos lá médio né médio vamos ver 40 quadros adianta de que 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 adianta ah botar porra 40 quadros é um pouco melhor aqui com VRR fica bem ok fica bem ok só que porra não é o ideal eu não vou deixar de jogar em 60 quadros pra jogar assim por causa do playtracing né o playtracing é maneiro cara mas porra não vale a penalidade que você toma de fps vamos deixar assim agora no médio né que eu acredito que seja algumas coisas no alto outras no médio vou botar lá no playstation como funcionaria o playstation aqui né e outra coisa isso daqui aqui ah não aqui tá com o raytracing né é com o raytracing aí no caso seria como a 7900XTX né faria se o modo qualidade do playstation 5 pro né fosse com o raytracing fosse só essa diferença ele conseguiria fazer ali basicamente não é é já tô tudo embolado né porque essa resolução as pessoas dizem mais ou menos ali no médio né entre médio e alto sem o raytracing né então seria isso aqui com esse sem esse raytracing aqui vamos desligar aqui ele desliga logo tudo tudo desligado aí é o bicho aí a placa faz 120 quadros né agora vamos fazer o seguinte esse jogo aqui ele não tem o frame generator da AMD não tem né não existe a gente vai lá no Silent Hill então vamos lá pessoal tô aqui no Silent Hill vou mostrar pra vocês aqui as configurações gráficas aqui eu quero fazer o seguinte ó a gente tem aqui resolução do playstation né vou botar aqui no 4k 4k com o fsr 3.1 isso aqui 50 quadros pô 50 quadros é sacanagem né 50 quadros já fica zoado lógico dá pra você jogar perfeitamente o olho do cara do console não enxerga isso aqui né 50 quadros aí você vem aqui magicamente magicamente e bota isso aqui o frame generation da AMD do fsr 1 liguei o jogo passa pra 80 liso 100 liso 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 sem nenhum lag perfeito perfeito e foi assim que eu joguei isso daqui dá margem pra você fazer o seguinte aliás está com o raytracing ligado esse jogo ele já tem um raytracing nativo né do lumen da unreal 5 e ele tá ligado já aqui já está com o raytracing né no caso o raytracing via hardware esse aqui agora eu posso desligar ele vamos lá o jogo cravo olha a diferença que dá no gráfico aqui ó olha o raytracing aqui sem o raytracing 115 quadros a gente vai ligar o raytracing bota aí direto olha como é que fica a iluminação ali da rua é interage aqui com o ambiente eu perdi ali alguns quadros mas se eu venho aqui e desligo o frame generator ó desliguei aí já faz 50 já fica zoado e aí eu tenho que fazer o que? vim aqui e desligar o raytracing e aí eu tenho 60 quadros mais de 60 né então vocês percebem como é fundamental hoje em dia você trabalhar com upscaling de resolução vamos lá vamos voltar aqui raytracing ligado modo qualidade vou botar aqui de novo o frame generator frame generator ok 90 quadros perfeito liso ó liso 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 e agora a gente vai ver aqui o seguinte essa aqui é a qualidade máxima tirando o nativo eu venho aqui e boto no ultra desempenho que é provavelmente o 720p né e aí e aí mudou? mudou óbvio que mudou mudou tanto assim mudou tanto assim vou fazer igual o outro lá a malta tá renderizando 720p é horrível beleza fazer o seguinte vamos tirar o fsr e botar em 720p real ó aí ó aí ó você colocar você colocar saída em 4k renderizando em 1440p é melhor que o 1440p nativo a malta não acredita tá bom beleza vamos testar aqui você é chato caralho filho mas beleza vamos lá aqui qualidade ele fez aqui parada fsr qualidade cara muda muito pouco muda muito pouco isso tá em 1440p né botar aí pro diretor botar do lado a lado agora a gente vem aqui e bota 1440p 1440p nativo e aí é melhor é pior tem muita diferença aqui sinceramente eu tô achando até que ele tá um pouco melhor não melhor que o nativo melhor que o outro não mas vamos lá vamos voltar cara você fica caçando um chifre em cabeça de cavalo isso aqui né vamos lá de novo 4k qualidade é cara é a mesma é a mesma coisa é basicamente a mesma coisa acredito eu eu não consigo ver diferença aqui mas nos testes que eu vinha sempre fazendo 4k resolução de saída renderizando a 1440p é melhor que o 1440p padrão você botar 4k resolução de saída renderizando a 1080p é melhor que o 1080p padrão e aqui a gente viu claramente né que o 720p né o ultra desempenho é melhor do que o 720p padrão então você consegue perceber nesses dois testes nesses dois jogos aqui como é fundamental que as empresas trabalhem com esses sistemas de upscaling novos tanto o Microsoft quanto o NVIDIA quanto o AMD todas estão usando isso e é fundamental também que você use o frame generator porque você viu aqui que o desempenho dobra e é possível inclusive eu jogar com o Ray Tracing esse jogo aqui agora se o Alan Wake lá do Playstation 5 ele faz 864p ele faz 60 quadros com o frame generator ele ia fazer 120 o próximo disso fica bem mais liso fica bem mais liso principalmente se a sua televisão tem VRR outra coisa como você faria 124p você podia aumentar a resolução né poderia botar uma resolução ali um pouco melhor e as pessoas iam fazer o que? iam reclamar menos a resolução está melhor realmente está melhor do que o Playstation 5 Base agora a Hamed ela está trabalhando num jogo que vai sair pro Playstation 5 Pro uma versão enhanced e eles não botaram o frame generator então você espera o que? da indústria que os caras não estão os caras não não querem fazer cara não dá pra entender tem mod pra você botar o frame generator no Alan Wake 2 e os caras vão lançar pro Playstation 5 Pro provavelmente 100 e no Playstation 5 Base também então quando eu falo que o Playstation 5 Base pode mais pode está provado aqui que pode está provado aqui eu acabei de provar pra vocês que pode só que as empresas não vão fazer não estão fazendo vocês estão vendo a Hamed aí que está lançando a porra não está botando o frame generator então é aquela porra você quer ter um pouquinho mais de qualidade você vai ter que pagar por essa porra porque se você ficar esperando pelas empresas elas não vão fazer tá mais do que na cara que não vão fazer você acha que não vale a diferença do Playstation 5 Pro você pode comprar um Playstation 5 e fazer raid bota dois ali é muita diferença é o dobro de diferença pra sei lá 45% de desempenho tem muito pecista que vende uma placa de vídeo e compra outra você pode vender o teu console e comprar o outro não tem problema nenhum você tem que saber o que é melhor pra você balta ó pra mim essa porra aí é besteira eu jogo a 2 a 3 metros da televisão o borrão nem me atrapalha ok cara não tem problema nenhum né você escolhe o que é melhor pra você ah bota eu prefiro o Xbox compra o Xbox nenhum ah o PC a 4070 faz melhor ótimo compra o 4070 cara caralho eu só tô aqui mostrando que as pessoas tão fazendo de tudo pra validar o argumento de que o console é uma merda e é caro pra caralho não é assim né o console é bom assim como o Playstation 5 é bom e assim como o Xbox Series X é bom se vocês conseguem ver é vergonheira que a Microsoft vem fazendo ah lançou o Starfield é 30 quadros não é decisão decisão artística aí depois lança o patch pra 60 quadros aí no PC lança 60 quadros pô então quer dizer que o meu jogo não tem direção artística é 60 só o do Xbox tem pô vai tomar no c... né mas que aquela porra vai esperar a empresa você pode esperar a boa vontade dos outros ou você pode comprar o outro videogame pagando mais cara é com você agora eu não consigo entender que as pessoas fiquem torcendo contra a evolução da parada não dá pra entender por que que vocês estão torcendo contra ah porque a Sony não soltou em vez de fazer isso no Playstation em vez de soltar o Playstation 5 Pro deveria estar soltando o jogo mas ela não vai não ia soltar jogo de qualquer jeito não ia soltar o Playstation 5 Pro e nem jogo porque é outro departamento completamente diferente então qual é o problema qual é o problema se a Microsoft soltasse um videogame novo eu ficaria ainda mais bolado porque pô tudo bem que eles podem justificar caramba Starfield aqui é 160 e 120 ok mas pra mim o Xbox ele perde todos os lançamentos o Silent Hill não tem tem então tipo assim eles lançarem um videogame melhor a Sony lançar um videogame melhor já é foda tinha que estar fazendo jogo mais jogo então a Microsoft ia ser mais foda ainda só que caralho ok quem quiser jogar mas aí o cara vai poder jogar o Forza em 4K ali no máximo ok é isso que o cara quer a Microsoft tá dando a oportunidade dele fazer isso não tem problema nenhum não tem problema nenhum você ah mas agora vai travar o desenvolvimento isso é tudo besteira os caras lançam o jogo no PC o jogo roda na RX 580 e na 7900 XTX então isso daí é besteira ah porque tá travancando a geração se tivesse alguma tecnologia incrível que os caras estão usando que não funciona no base ah inteligência artificial o Rei 3 sim funciona só o PSSR que não funciona eles não vão deixar de lançar o jogo por causa do PSSR eu uso o FCR então olha cara é tanta besteira é tanta besteira eu tenho recebido tanto comentário aqui idiota cara de nego que porra não é possível não é possível ah mas eu acredito na digital fada eu acredito não sei o que cara ó pode acreditar em quem você quiser não tem problema nenhum pode acreditar pode ver não sei o que lá eu tô te falando o que eu tô vendo aqui vendo aí eu falo assim cara não tem lag cara tem lag não tem lag não tem lag cara não tem lag não tem se tivesse eu ia falar quando no início lá da geração o DLSS3 saiu tinha lag eu falei cara tem lag tem lag hoje em dia não tem lag hoje em dia está perfeito quase perfeito quase perfeito tanto a geração de quadros quanto o FSR eu acredito que o PSSR seja ainda melhor o DLSS é absurdo todos os vídeos que eu fiz da NVIDIA até hoje eu falei cara o Ray Trace é uma merda infelizmente não funciona mas o DLSS é a tecnologia mais incrível que lançaram aí no computador nos últimos anos imagina você simplesmente aumentar o desempenho do teu jogo em 30 sei lá 30% simplesmente ligando uma opção que você não vê diferença nenhuma pra mim isso é incrível você dobrar o desempenho então o frame generator pra mim é mais incrível ainda mas tem gente que sei lá é o o pesista conservador que não aceita pesista raiz Master Race raiz cara olha tem muita gente torcendo aí pra que a porra do console dê errado tem muita gente falando besteira sem saber tem muita gente fazendo zoeira estúpida em relação a essa porra tem muita gente com raiva tem muita gente se sentindo enganado mas cara o mercado é assim filho é assim o videogame ele não é um investimento é entretenimento você vai pegar essa porra aqui vai usar você vai vender mais barato depois porque vira lixo eletrônico igual um carro você vai comprar um carro zero você vai usar aquele carro zero depois você vai vender aquele carro zero né porque vai vir um novo provavelmente você vai querer um novo tem gente que não quer o novo tem gente que viu com o velho o velho serve muito bem então tem gente que tá com o Playstation 4 caralho qual o problema qual o problema eu quero que vocês digam aqui Baltar passou o pano pro Playstation 5 Pro ou conseguiu mostrar que caralho não adianta você depender das desenvolvedoras não adianta se você quiser mais qualidade você pode até comprar o videogame e não ter mais qualidade né por exemplo a Remedy tá mostrando aí que eles tão na minha opinião pouco se fodendo eu poderia ter botado o frame generator ali na porra poderia ter aumentado a resolução poderia até botar o ray tracing naquela resolução mais baixa se tivesse o frame generator mas não vai fazer ah Baltar então não vale a pena pra você não vale a pena ok sem problema não compra simples cara simples então é isso aí pessoal ah e um problema aqui do tudo bem que essa minha placa aqui tá com overclock né mas um problema do de você deixar a placa rodando em 100% é isso aí ó o hotspot dela lá aí teve um é uma foda né cara caralho o cara eu fiz um vídeo desses aí recente e o cara falou assim Baltar ele é fanboy da NVIDIA porque quando ele bota a placa da AMD ele vive dizendo que tem problema no hotspot ele deixa ali ó GPU hotspot tá lá 97 graus antes era 115 né que ia antes do PTM 7950 quando eu botei ficava 85 e tal não sei se tem que trocar aqui não sei se ficou ruim porque eu abri a placa e fechei várias vezes e tal aí o cara falou assim quando ele bota a NVIDIA ele esconde ele não bota o hotspot pra gente ver porque ele é fanboy da NVIDIA sabe como a NVIDIA resolve o problema do hotspot quente ela não bota um termômetro no hotspot simples você não sabe qual é a temperatura então não sou eu que faço não cara é a própria NVIDIA que faz eu ficaria muito mais tranquilo se não tivesse essa porra aqui 97 graus aqui na minha cara é isso aí galera não deixem de participar do sorteio tamo junto a nós um grande abraço até a próxima semana fui tchau 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 tchau